bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal né dessa vez aí é peço para que você curta compartilhe se inscreva no canal se você não for inscrito se você tiver vendo esse vídeo por outro site já sabe né pesquisa no google a gudu oficial que você vai achar o canal ok nossa até rimou né mesmo que eu perca o link né do youtube.com.br do oficial vou continuar com esse nickname pra sempre beleza o negócio é o seguinte vocês lembram que o último vídeo tinha algumas falhas sobre como colocar o cavalo pra andar então vou fazer aqui algo rapidão aqui né como que eu consegui fazer funcionar e eu quero também deixar explicado que houve uma atualização então possivelmente é por isso que está funcionando agora tá então vamos lá é a idéia aqui tem como dar como dica como fazer pra é auto andar ok fazer o seu cavalo é andar automaticamente você treinar automático aqui mas essa é mais para a questão do cavalo beleza bom galera negócio é o seguinte é primeiro vocês precisam ter cavalo tá vocês precisam ter o cavalo ok independente da tier dele ele só não pode estar é level 30 porque chegou no level 30 o cavalo não vai mais pegar level tier é diferente de level e é diferente de treino ok então estão vendo aqui né pra entrar aqui vocês vão montar no cavalo e apertar o p treino é diferente de level do cavalo que é diferente da tier do cavalo ok diz que no sul americano no servidor que a gente joga aqui a tier tá até o máximo level 5 então se você misturou dois cavalos de tier 5 e sai um level 5 não sai nem um level 6 nem um level 7 nem um level 8 aí boa pergunta então pare de produzir cavalos até que eles estejam habilitados aí para tier 8 que é o máximo do cavalo até o momento pelo que eu fiquei sabendo informações aí do coreano e no site no fórum coreano e demais streamers aí demais pessoas que fazem vídeos de black desert online até o momento tá hoje é dia 21 do sete né de dia de julho se eu não me engano julho agosto acho que é julho né de 2017 ok e foi feito uma manutenção aí cara hoje também de manhã e se eu não me engano dia 18 tá que foi lá por terça-feira né ou segunda-feira eu não me engano mas acho que foi na terça ou quarta tá hoje já é sexta-feira né beleza então esse vídeo é datado bom que que acontece para você é poder farmar cavalo deixar teu pc ligado e pegar level de cavalo não é o level no cavalo ok que nem tem um level no personagem tem o level do cavalinho aqui o que você vai precisar você vai precisar ir lá no estábulo e comprar cenoura né galera se você né é ficar mais tempo por exemplo eu deixei meu computador ligado aí mais ou menos umas oito horas né cada hora ele usa uma cenoura de 55 minutos então eu gasto ali 10 cenouras por hora mais ou menos tá porque até gastar essa essa estamina dele aqui ó que é o vigor do cavalo né você pode também ver aqui quanto que o cavalo tem de vigor o meu tem um total de 10 mil para encher isso daqui ah mas quanto que a gente de vigor cada cenoura bom cada cenoura enche 600 então para encher aqui 10 mil eu tava e eu estaria precisando aí de mais ou menos é umas 10 aí 10 vezes 600 6.000 umas 15 20 cenouras aí acho que já em vai encher aí umas 18 cenouras já enche 10 mil de vigor aqui né 18 cenouras etc e tal mas quanto que ele gasta de vigor por minuto boa pergunta cara eu não fiz esse cálculo então vocês podem calcular mais ou menos mas eu sei que eu deixo aqui eu fiz um cálculo de 12 cenouras por hora então eles devem gastar mais ou menos umas 10 cenouras por hora aí tá se eu vou farmar cinco horas vou deixar meu pc meu computador ou meu notebook ligado ou meu playstation meu xbox dependendo da modalidade que você tá jogando você vai ter que comprar aí mais ou menos a cada cinco horas cinco vezes dez vai dar 50 cenoura ali beleza se você deixa 10 horas 24 horas enfim você só calcula isso tá aí beleza você comprou a cenoura né aí que que você vai fazer agora é você então você já vai montar no cavalo vai para algum lugar né que esteja aberto tá eu fiz o meu teste da seguinte maneira é simplesmente deixa eu desativar aqui você vai abrir o mapa com eu vou fazer aqui para desktop tá então que que acontece vai abrir o mapa né eu utilizo ou a tecla m de maria de maicon Jackson Jackson né de macaco e você tem que ficar num lugar assim galera de preferência um lugar que a esteja na estrada não e não não fique em cima de uma montanha vai para essa estradinha aqui né e de preferência o lugar que o cavalo possa fazer curvas assim sem encostar numa montanha e etc beleza aí beleza eu tô aqui né aí eu vou selecionar uma parte do mapa que eu já tenho a rua aberta ok no desktop no seu computador no pc você vai clicar com o botão direito do mouse vai marcar ali e você pode simplesmente segurar o alt do teclado e clicar de novo aonde tem a cabeça do cavalo você vai clicar no ponto B aqui na frente vocês estão vendo eu vou até dar um zoom aqui no mapa para ninguém se perder né aqui ó eu cliquei ali não precisa ser longo tá não precisa ser longe que nem eu tô de um lado de velha fazer aqui do outro lado de velha o caminho não preciso ser aqui entendeu você pode fazer fazer aqui pertinho mesmo cara tá vai fazer aqui pertinho você vai segurar o alt e vai clicar aqui de volta aqui onde tá o cavalo né tá vendo que agora ele fez duas linhas né fez uma linha aqui e uma linha aqui eu no mapa beleza até aí beleza aí você vai apertar em mim de novo e no meu teclado aqui você vai apertar o alto andar que ela até que ela detalhe o tempo né mas pode ser outra tecla aqui nos opções se eu for aqui em atalhos né é o t ele representa ele tem um nome aqui cara eu acho que nem em atalhos tá deixa eu ver aqui aqui em entrada eu sei que a letra t é corrida alto pronto corrida alto aqui às vezes pode estar usando teclado e pode ter ocorrido a alta aqui ó ou que nem aqui na entrada é de pede up não sei o que que é ordem direcional pede up pode ser sei lá o r1 l2 eu não sei cara de direito pede up é alguma coisa de cima tem aqui ó l trigger eu não sei o que significa mas assim o t é o d pede up se você tiver jogando por controle ou você descobre qual que faz para automático né enfim corrida automática beleza se você tiver no controle aí cara é só deixar que ele vai ficar fazendo assim você pode sair etc né e pronto acabou é só isso tutorial obrigado aí eu vou sair aqui etc não brincadeira eu vou falar de algumas falhas que acabou ocorrendo tá assim e alguns testes que eu fiz eu só vou parar o cavalo um pouco aqui freia aí freia aí bom galera é no pc eu fiz vários testes e o que que acontece tava antes hoje eu deixei ontem na verdade ele tava dando vários erros o mapa abria sozinho e começava a carregar aquele espírito negro aqui andando aqui sabe quando você carrega entra no servidor e fica aquele monstrinho então aí voltava e o cavalo tava parado e continuava essa linha aqui no mapa só que o cavalo ficava parado cara isso quando eu tava na opção de jogo de modo tela cheia em janela aí que eu pensei ficar eu vou dormir e vou deixar em modo tela cheia eu só não vou colocar aqui porque senão vocês vão ficar com o vídeo preto né eu coloquei em tela cheia clique em aplicar confirmar e clicava ali no ok na tela ficava com enter ok beleza mano eu fui dormir acordei acordei hoje de manhã o cavalo tava correndo ainda até aí beleza é fui para o trabalho voltei o cavalo ainda tava andando até aí beleza de novo né porque ontem deu bug ou seja o que que acontecia nesse modo aqui de modo tela cheia em janela se eu colocasse para correr cara dava bug acontecia esse erro entendeu outro outro problema também que eu vi aqui é que assim você pode simplesmente fazer isso daqui que é outro método que também tava dando erro para mim tá e hoje já não tá mais dando erro era clicar para fazer e clicar aqui nesse botão só alto caminhar em círculos você clica ele já faz sozinho você não precisa apertar o alt entendeu no teclado ali clicar com o botão direito de novo aqui em cima do cavalo né que o primeiro clique aqui e daí você vai voltar com alt aqui para ele andar em circo ele já faz ali ó água do não entendi cara seleciona o botão direito ou no no quando você abre o mapa deve ser outro outro atalho para você setar caminho no console e daí você vem com o mouse aqui e clica aqui em auto caminhar aperta fecha o mapa e aperta o t ele vai começar do ponto a ao b vai ficar repetidamente isso só que tem um porém porque que a cenoura é importante perceba que embaixo da estamina tem uma caixinha chamada usar cenoura automaticamente se a estamina estiver daí abaixo para 10% então o que que acontece quando aqui às vezes tá assim ó tá branco não tá selecionado isso daqui então você tem que aqui e clicar e ele vai começar a usar etc até aí beleza aí no modo janela isso eu fiz ontem na live cara vocês viram na live tem um vídeo antes desse vídeo aqui vocês procurarem que é uma live stream falando sobre o bug do cavalo eu deixava aqui aberto e cara meu monitor desliga a cada 15 minutos bom então o que que eu fiz eu simplesmente é fiquei olhando observando em modo janela e fazendo pelo mouse daquele jeito ele ficando no alto correr cara começava a dar bug o cavalo parava travava entendeu cara dava muita raiva velho sério dava muita raiva ficava muito brabo muito puto etc é sério ficava mesmo tá e hoje não é eu fechei o jogo abrir atualizou o jogo sozinho e não deu mais esse erro mas futuramente vai dar esse erro sim e provavelmente então você pode testar em modo janela você pode testar fazendo com alt e botão direito tá é única coisa que eu vi deixar em modo janela cheia e clicar e usar o alt teve um rapaz que falou cara eu fiz isso e não deu certo só que que eu falei eu saí de casa o jogo atualizou eu falei cara mas olha o jogo acabou de atualizar faz isso de novo quando você chegar em casa e testa cara fica olhando a tela do computador por uns 15 minutos porque outra coisa que acontecia também eu dava alt tab e ficava mexendo no google chrome igual eu tô fazendo agora e vocês estão vendo aí tá deixa eu até mostrar para vocês aqui ó eu saí da tela eu saí da tela do jogo e tava fazendo isso daqui eu tava vendo aqui etc deixava parado aqui ficava sei lá assistindo um vídeo e de repente o cavalo parável eu tava no fone de ouvido eu parava de escutar o cavalo aí quando eu voltava no black desert tava lá parado a porcaria do cavalo velho porra dava raiva mano sério eu digitando sei lá qualquer coisa aqui no né e mano mas eu acho que consertaram só que se não consertaram eu peço aí encarecidamente para red fox aí consertar e vocês copiarem esse vídeo para red fox inclusive tá a minha live aqui cara eu reclamo no nos 30 primeiros minutos dessa live aqui né é o hashtag 12 missões de balenos e bug problema de alto andar farmar level do cavalo né eu vou deixar esse esse bug linkado aqui vocês vão ver cara que mano o cavalo para sozinho velho dá raiva mano o jogo o jogo sai e entra do servidor porra mano dá muito ódio cara daí eu falei mano como é que eu vou deixar farmando o cavalo se o jogo não permite farmar cavalo isso não isso pode não servir só para o cavalo pode servir se você quer farmar corrida se você quer farmar carregando aquela caixinha nas costas também né que é para farmar força ou para level de força para level do cavalo então o vídeo era isso a os problemas que eu encontrei o que que eu fiz e às vezes pode voltar a dar esse problema entendeu não é garantia não é resolvido é apenas uma dica tá infelizmente é um problema do jogo tipo não é teu computador etc etc não sei que você mexa mesmo mas o ideal é você ver se o se o cavalo tá andando que nem aqui sim a ele andou já mais cinco vezes então beleza larga a tela aí já era beleza é outra coisa é eu percebi que a cada 35 minutos você ganha 150 mil de XP só que eu não sei se a XP aqui ganha a XP que ganha na frente se ela é mais lenta quanto o level maior da tua montaria ou não eu sei que aqui que aumenta gradativamente tá a XP por level etc agora é um cavalo tem a mesma XP de um personagem de tier 1.1 tier 2 cara boa pergunta isso eu não sei tá então eu não sei se o se por exemplo aqui o cavalo se ele eu acho que não é aqui não é nesse site é no outro site deixa eu ver se eu acho então eu não sei cara se se nesse aspecto aqui o cavalo ele pode o cavalo aqui ele pode simplesmente simplesmente ter um level nível né eu não vou saber onde é que tá calculador agora mas digamos lá eu tô com o cavalo tier 5 tipo eu quero saber quanto de XP ganha né que aqui ó às vezes você tem um cavalo aqui e tá com o cavalo sei lá sei lá a tier do cavalo é quer ver cadê aqui ó a tier do cavalo é tier 6 eu não sei cara se a XP é né eu não sei infelizmente tá aqui deixa assim que a troca do cavalo a XP tem um valor muito diferente por vários pastores às vezes tá usando custom e pergaminho de XP ou se você tá olhando com a tecla P né porque a experiência da barra do cavalo etc eu não entendo muito como é que funciona isso tá eu sei que né enfim o segundo você vai ganhar é então é XP por galope né eu não sei quanto que ganha de XP por cada tanto andado entendeu aqui tem algo assim mas não não funciona então eu sei que é mais experiência por tier eu desconheço a informação eu não sei se você com cavalo é tier 2 é ele para upar do level 25 pro 26 tem mais XP que um cavalo de tier 5 entendeu eu não sei né se essa tabela que eu ou seja sempre padrão e é só por level mesmo eu espero que seja só por level mesmo daqui a pouco eu vou acabar descobrindo porque eu tenho dois cavalo tier 2 então quando eu fizer um cavalo tier 3 talvez eu descubra se a XP é a mesma mas pelo que eu vi assim cavalo de tier 1 para passar de level tem a mesma quantidade de XP que o cavalo de XP que o cavalo de tier 2 tá eu acabei vendo eu percebi isso então a tier não interfere na quantidade de XP que é para upar o level do cavalo entendeu eu acho que o vídeo ficou bem auto explicativo com os defeitos etc então é isso é boa sorte para todo mundo aí cara e que não ocorra muitos bugs quando você tiver formando alguma coisa aí nesse modo alto andar né e só tome cuidado mesmo com o local que vocês colocam para não travar em uma pedra não fazer em cima de montanha deixar assim ó sempre em alguma rua e pronto é mais seguro vocês tentarem fazer próximos de cidades que não acontece muito ataque etc ou dentro até as vezes de alguma cidade só que tome cuidado porque eu já tentei deixar dentro da cidade e infelizmente bugava nos NPCs ou travava em alguma quina cara porque eu clicava incorretamente na cidade mas é que nem aqui ó aqui eu tô numa zona segura né eu posso fazer esse ponto aqui colocar auto caminhar e vamos ver se aqui dentro do jogo vai dar certo porque eu posso ter colocado outro ponto ali em algum lugar que ele vai bater em alguém e vai travar na parede isso dá muita raiva cara vamos ver aqui ó se ele vai fazer alguma curva anormal não ele parou fez uma curva bostinha ali beleza né agora se ele sair da cidade batendo numa numa pedra e etc que nem aqui ele vai sair da cidade vamos ver se ele vai bater na montanha ou vai fazer certinho a volta beleza tá fazendo a volta certinho cara você olha cinco vezes fez isso daqui cinco vezes sem problema coloca o P lá para acompanhar XP e deixa cara vai assistir um filme vai jogar teu futebol legal e deixa farmando aí entendeu porque você viu que ele vai ficar nesse loop frenético aqui né aqui o meu já deu certo então eu vou fazer lá outra coisa e vou deixar aqui farmando aí beleza daí daqui né a mas eu tenho que ficar comprando cenoura cara senoura uma hora acaba então tome cuidado com isso tá água do mais quanto tempo você levou para o pau do level 1 ao 30 cara eu levei mais ou menos mais ou menos umas 30 horas tá eu levei mais ou menos isso né é do level 1 ao 30 porque eu deixei da primeira vez eu deixei 8 horas ligado ele fez o loop da outra vez eu cheguei em casa tava parado travado a porcaria do cavalo e daí eu falei putz cara não tem como contabilizar e da outra vez ainda eu deixei ele mais ou menos aí é das 3 da manhã de ontem até hoje às 10 horas da noite então deve dar mais umas 20 horas aí mas eu acho que eu vou levar no geral umas 30 horas do level 1 até level 30 isso no tier 2 tá outra coisa que eu preciso falar para vocês é que assim só compensa o par cavalo assim se você tiver grana o cavalo ele não serve para nada mas ele serve para transportar material de uma cidade para outra porque tem um bug de carga ali do peso que vocês já viram em algum outro vídeo aí do garagem do hunter provavelmente é o ideal é vocês uparem o fôlego de vocês sempre fazer as quests a pé desde o começo senão depois vocês vão se fuder vão ter que deixar o pc ligado de qualquer jeito se você usou cavalo pensando ah eu vou ficar usando cavalo para lá e para cá para lá e para cá para upar mais rápido etc não vale a pena tá é melhor vocês uparem a pé etc que nem eu fiz aqui eu tô level 25 fui lá peguei um cavalo peguei outro peguei mais um e só dá para pegar cavalo ou se você consegue ficar aqui no iniciante 5 tá você vai abrir o p vai verificar aqui na parte de treino e vai ter que tá sem iniciante 5 ou seja até iniciante 5 você fica com teu burrinho andando pegou iniciante 5 cara é difícil pegar cavalo tá não é fácil então os spots assim são bem chatos e o que que eu fiz eu resolvi eu consegui e deu sorte pra caralho de eu pegar duas fêmeas e depois pegar dois macho e depois pegar duas fêmeas de novo tá então é quando eu tiver fazendo a procriação de cavalo vou explicar isso mais para você quero fazer um videozinho assim só falando como montar cavalo como criar e etc tá porque o meu vídeo que eu fiz desse ficou muito ruim né mas eu consegui e eles estão guardando nos estábulos e agora estou upando os o level deles porque esse daqui é a primeira fase e quando eu for cruzar ou for fazer troca de cavalos eu vou gravar o vídeo explicando de novo né essa ideia mas até lá o cavalo só serve para isso cara para bonito tá ah mas não serve eu jogo há 10 anos black desert cara whatever para mim por enquanto eu não vi nenhuma utilidade firme de você ficar usando o cavalo o cavalo a não ser que ele até pode morrer cara se você largar ele lá alguém vai lá e dá pecar no cavalo fudeu tem que ele vai e sai correndo para ir para o acampamento e já era item de ressuscitar cavalo mano é cash cara infelizmente aí você vai lá e perde um cavalo tier 5 se se fudeu por isso que às vezes é bom ter três quatro cavalo de tier 5 mas isso você vai aprender futuramente sozinho fuçando no jogo ou em algum vídeo que eu vou fazer futuramente mais sobre montaria black desert é criar o par é trocar o cavalo é pro criar o cavalo porque para mim eu achei as fêmeas foi mais fácil tá para mim achar os cavalos fêmeas foi mais fácil e porque eu era insistente eu perdi nove horas três horas da minha vida é três horas em um dia três horas em outro dia e três horas em outro dia para conseguir juntar aí é quatro fêmeas e três machos se eu não me engano ou seis fêmeas e três machos ou quatro machos alguma coisa assim porque eu sei que eu tenho duas fêmeas em velha duas fêmeas em reidel é duas fêmeas no acampo uma fêmea acho que no acampamento então eu tenho cinco fêmeas fêmeas acho que por aí depois eu vou explicar porque assim a fêmea ela só pode cruzar uma vez o macho ele pode cruzar duas depois você tem que juntar os dois e trocar eles para um personagem rando né mas o ideal é para você conseguir um cavalo de tier maior é você upar o level deles né como eu vi aqui nas calculadoras ah mas que eu penso para ter level 30 cara não faz diferença do level 30 o level 29 então eu tô comendo bola aqui ó né não faz diferença a porcentagem não se altera tá vendo não se altera então já vou parar de upar ela aqui e vou passar até level 29 level 25 eu acho também que não se altera então não é level 26 do level 26 já não se altera level 25 você altera a porcentagem mas level 26 já tá ótimo água mas qual que é essa calculadora aí né ó level ó se os dois tiver level 26 se altera também então um deles precisa até level 30 né então eu vou acabar upando ela para o level 30 um dos cavalos é o macho não muda tá vendo ó o macho ele pode ser level 25 então beleza ó a fêmea até level 30 macho level 25 ambos de tier 2 a mais um macho level o macho tier 1 eu posso deixar level 30 ó tem diferença aí você tem que deixar o macho level 30 se for deixar ou se for da mesma tier mas cara essa calculadora é que é bem fácil de usar tá pra você não ficar perdendo horas e tempos de treinamento etc etc então aquele negócio de sempre gostou do vídeo curte e compartilhe se inscreve no canal até o próximo videozinho e foi cara eu queria terminar o vídeo fazendo um negócio aqui mas acho que eu não vou conseguir eu acho que eu consegui sim eu acho que eu consegui sim hahaha que era fazendo justamente isso daqui né e aí e aí e aí e aí e aí e aí